Vou reprisar essa questão do terreno, ponta a ponta agora. A questão do terreno é que eu não fiz parte da PHD, eu estava inclusive incluído nela, mas quando a revisão entre parque e APA, as linhas de conflito, como a gente chama em Noronha, andaram, mas elas foram revistas, esses terrenos ficaram dentro da zona urbana. Por ser dentro da zona urbana, os primeiros detentores, que foram os pais e tios desses lotes, repassaram para filhos e sobrinhos, e eu fui um deles, e lá como era 500, eu peguei 500, igual a todo mundo, não só tem eu não, tem vários, são cinco lotes, então não só tem Ailton Júnior não, tem Ailton Júnior porque é o conselheiro, o presidente do conselho hoje, aí só sai meu nome, mas tem vários, esse é um ponto. O segundo ponto, com relação ao negócio do cigano, do cajueiro, do caco, isso aí é um prédio que é da mãe dele, foi da época do governo federal, que ela recebeu um tombo, e ela foi e repassou para o filho, para o filho abrir o restaurante, ponto. Com relação a coisas em prédio público, o Noronhão existe num prédio público, existem salões de beleza em prédio público, existem supermercados, padarias, se o problema é esse, prédio público, que a gente já entende, em Noronha já é pacífico isso, que isso não existe mais prédio público, isso aí é uma coisa, 200 anos atrás, que já ficou consolidado, as pessoas têm TPU, têm tudo, então existe distribuidora de bebida, inclusive, dentro desses prédios antigos do exército, isso é um fato. E onde o PET funciona, é na minha esposa, mas o TPU era do meu pai, que faleceu em 2020, e passou para minha mãe, funciona da minha esposa, a empresa nem meu nome consta, é só da minha esposa. Então, esse tipo de inverdade, é gastando barco de carga, zero, zero. O cara é meu amigo? É. Que era, tá? Porque já venderam o barco. Acho que a informação chegou tão tarde, que esqueceram de se lembrar que o barco até já vendido, já foi. Então, é até aquele barco que pegou fogo, você deve ter acompanhado aí no noticiário de Noronha, que já estava com outro dono, e eu nunca tive nada. O cara, por fato de ser meu amigo, eu sou sócio do cara, não. Até porque barco de carga não precisa de autorização expressa da administração, não. Ele tem que entrar no porto, pedir, enviar, informar a marinha e a administração que está chegando, e pagar as taxas de vida, como qualquer porto do Brasil, e prio. E acabou. Esses são os fatos, entendeu? Agora, não pode, daí pra frente, dizer que isso, que isso implica em eu estar usando do cargo, que isso, que aquilo outro, você conversa. Se eu sou rico, às vezes, que ser rico, eu me considero pobre, eu não sei o que é ser rico. Então, isso é uma coisa totalmente innecessária. Se tu me fizesse uma pergunta também em privado, se meu sobrinho tem terreno, meu sobrinho tem terreno, em quais outros tem? Eu, infelizmente, passei 41 anos pra pegar em um. Essa nova geração, depois de muito trabalho, diga-se de passagem, do conselho distrital, conseguiram pegar terrenos novos. Eles, com 20 e poucos anos, estão conseguindo pegar. Amém. Depois da nossa revisão do plano de manejo, etc. Então, é nesse sentido aí. Agora, se a gente ficar só ouvindo um lado, que eu sou capaz de apostar contigo na mega-sena quem foi que te falou esse texto. Esse texto tá tão bem feito do jeito que tá feito aí, que eu sei até quem falou isso pra tu, que eu não vou entrar nesse mesmo. Mas, é nesse sentido, velho. É pra tu ter me perguntado antes, entendeu? Eu tô tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quem me conhece sabe que é zero. Zero bronca. Tenho estresse zero. Tô aqui à disposição.